Bom pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês a situação, como ela chegou aqui, como é que foi e como que tá. Olha que bom, a unha tá nascendo, tá indo bem, só que ela resolveu dar uma pegadinha aqui embaixo, tá vendo? Então agora a gente vai corrigir. Começou a formar uma bolsinha de pulso aqui. Ela falou que ela nem percebeu, foi do nada, foi muito rápido. Na realidade, esse processo informatório aqui, ele é muito rápido, a gente tava conversando isso agora. E eu tava explicando pra ela, você pode até sentir uma dorzinha, como se diz assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa aqui. Aí quando você vai olhar, quando você percebe, a unha tá pegando e já formou um pouquinho de pulso, então você vê que é rapidão, né? É muito rápido. Hoje é segunda-feira, diz ela que começou a sentir alguma coisa na sexta-feira, não foi? Foi, sexta-noite. À noite ainda, né? É. Eu tô fazendo um pouco de pressão, tá incomodando? Não, tô tranquila. Bom. Você viu o tanto que demora pra unha crescer? Nossa. Eu te falei, né? De seis a oito meses, né? Sim. Tem isso na expectativa que eu fiquei. Sim. E ainda tô, né? É. Ainda tá. É, mas assim... Ela vai terminar de alinhar logo, logo aqui, você vai ver. E ela pegou muito fundo aqui. Foi isso que eu imaginei. Então? Porque ela deu aquela entortada por causa do impacto. Eu falei assim, nossa, eu acho que... Eu tô até com receio que ela esteja dentro, se duvidar. Ela tava muito tortinha, nossa. Ó, tô sentindo alguma coisa aqui, ó. Quando eu mexo aqui... Tá tudo bem? Tá. Tá tudo bem? Ai Amém Mas já deu um alívio É, pois é Aqui ó Tinha uma partezinha aqui que tava pegando Agora vamos abrir aqui A parte que todo mundo quer ver Você tá acompanhando os vídeos? Tô Um melhor que o outro É bom, né? É Deixa eu abrir mais um pouco aqui Bom que ela tá bem resistente, né? Você viu? Uhum Agora que vai aliviar E você tá fazendo caminhada, academia? Não, não tô fazendo Tô não Esse tempo eu Tiquei de Usar coisa muito fechada Sei, você ficou mais light Tem como Não Onde eu tô apertando aqui? Não, né? Não Já deu uma aliviada, né? Já, bastante É, tava fazendo a pressãozinha aqui não muito boa, né? Nossa, hoje eu já acordei sentindo ela Até a cor já melhora Você acha que tem o perigo dela de novo? Eu acredito que não Mas Vamos ver, né? Porque se ela resolver pegar Aí a gente mexe na estrutura dela, sabe? Uhum Mas vamos ver, né? Se não foi um comportamento assim Normalmente ela não fazia isso, né? Não Então, mas aqui onde deu problema também Também não tinha unha, né? Sim, é Então tem mais essa partezinha, sabe? Muitas das vezes a unha pode ter empurrado, sabe? A parte da derme aqui Como se diz, né? Eu tô crescendo, né? Então eu quero espaço A unha tá uma gracinha Imagina quem tem problema nas mãos Uma Não Então Existe Existe Esiste Uo Um Existe Agora vamos fazer uma boa proteção Parece que até desechou Dá uma aliviada Você vai ver o tanto que vai acelerar a parte de cicatrização Ajuda muito Vezinha, quando você assiste o seu vídeo? Assista Nossa, eu fico olhando as fotos às vezes Eu tenho, né? Gente, eu falo que só mudou Nem parece que era minha mãe aquilo lá Fica diferente, né? Fica Na realidade, as suas lesões foram bem sérias, né? Sim Aí, depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o dedinho dela Ó Se vocês gostaram, já sabem, né? Compartilha o conteúdo, se inscreve no canal E até o próximo vídeo E fica pra vocês poderem ver como é que ficou o pezinho dela Ah, muito bem, viu? Precisou nem de falar É isso aí, pessoal Um grande abraço Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti